Quem aí lembra daquele quadro que a gente começou nessa temporada que se chama Diga Não Pra Anitta? Onde eu proponho alguma coisa muito inusitada pro artista e ele sempre vai dizer que sim. Que a gente tá ainda tentando descobrir, a gente tá ainda tentando na busca de entender por que as pessoas têm medo de falar as coisas pra mim e usam pessoas respectivas que estão do meu lado, chamam o Vitor Sarros, chamam o irmão pra tentar falar alguma coisa que você poderia ter falado na minha cara. Bom, mas hoje, pra fechar a temporada, eu pensei em gravar a pegadinha da pegadinha com a Lecha. Vamos ver como é que ficou. Ela achou que ela tava me pegando, mas quem tava pegando era eu, porque sou sempre eu que pego. Vamos lá? Então, tem um desafio musical. Aí o desafio que eu achei muito sensacional é que assim, você é todo tatuado. E você não tem nenhuma, mas o Guilherme tem várias tatuagens. Aí a gente pensou assim, tatuagem cantando. Você só preenche assim a tatuagenzinha assim, enquanto canta. Os dois têm que cantar enquanto tatuam. E ela sentindo a dor com a tatuagem. Um quase no outro. Você vai tatuar só o que o Tati. Olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o outro. O Léo tatuado, a Lecha e a Lecha tatu o Léo. O desenho, o desenho. Não é um tatuador profissional. Você vai tentar. Você. E ele só tenta, né? Você vai topar? Eu não topo não. Como não? Não topo. Não, eu não tenho nem uma tatuagem, eu não vou topar. A cara dali tá pra mim de morte, eu vou te matar pra mim de morte. Mas faz escondida, a gente bota em qualquer lugar, pra nozelo, qualquer coisa. Não. Na sola do pé. E esses lugares que saem assim, o que é que saem? Gente, não tem qualidade de quem é? Um G, sei lá. Não, gente, então a gente tem que ir. Com a pitadinha, a cara dela não deu. Não, Léo tinha que filmar a cara dela de morte para mim. Não, na real a gente tá até filmando que era um quadro do programa, que era um quadro Diga Não Pra Nita, na verdade isso nem ia acontecer. A gente sabe, a gente já falou pra você. Hoje quem tá sendo a BNB é você, eu já sabia desse quadro. O Vitor Sala montou tudo disso pra eu me dizer não. Mas mais de quando, não, mas é isso. Mas eu combinei com a Alex, ele fala assim. Mas, mas, não tá errado assim, tipo, é, culpar de um Oscar falou que sim, entendeu? Uma ideia horrorosa que eu dei. Nenhuma edição do programa, ninguém disse não. Ela vai ser a única pessoa que disse não pra mim. Eu acho o antiético da sua parte ter se metido numa coisa que eu criei. Mas era uma brincadeira, era pra fazer uma brincadeira com ela. Mas não importa, Vitor. Em nenhum momento eu te dei autorização pra você fazer isso. Então a gente corta brincadeira, a gente regala. Eu faço roteiro, você muda o roteiro. É sué, gente. Ai, cara, cara. Porra, porra. Ô, Lestinho, a gente te ama, cara. Troladona, cara. Trolada, trollada. Todo mundo sabia, menos a Lestinha. Até o Léo sabia, cara. Engraçado foi ela levantando e falando É, gente, pegou você? Olha a brincadeira aí. A malandra, né? Ah, do meu programa, minha filha.